Fala aí meus queridos, como é que vocês estão aqui? É o Patófeles, sejam muito bem vindos a mais uma partidinha, vambora! De Rainbow Six Siege Ranked, eu não sei se eu gravei o que o cara falou, vamos ganhar, eu falei, vambora! Já joguei com vocês? Eu ia fazer uma piada... Chegamos a jogar junto, não, né? Nenhum de nós? Acho que não! Aproveitar a vantagem! Vamos aproveitar a vantagem! Ô, logo! Começando a jogar com a vantagem! É Ranked? É Rainbow Six Siege, espero que vocês gostem! Tem conteúdo exclusivão aqui pro YouTube, o pessoal vai me... Ah, Pati, você já vim na live! Tá hoje, é? Exclusivão YouTubes aí, rapaz! Isso aqui não foi em live, não! Mas! Não, perca minhas lives, porque aonde estão rolando a maioria das partidas! Eu nem treino no topo da descrição! Se você ainda não tem conta na Twitch, meu amigo, você está perdendo o seu tempo! Quem? Vamos colocar um Kim, velho! Kim! Kim! O drone localizou uma bomba! Então, tem uma câmera da... 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 da Valk ali! Então, meus queridos, se você ainda não me segue na Twitch, cria uma pontinha lá de boa agora! Deixa o vídeo ali rolando, abre lá, cria uma conta, entendeu? Não vai, a gente não vai se arrepender, não! A galera está toda lá, o link está sempre perguntando pela descrição, demorou? É nóis! Vambora, deixa eu começar a dar aquela forçada pra aqui mesmo, né? O desativador não está mais sob sua guarda! O desativador foi protegido novamente! Matei o meu... Cadê o meu bombe? Cadê? 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 Tá lá no final, tá lá no final, tá na porta. Boa, tá bem choque, vou compensar que eles tá bem choque. Eu queria desviar que eles eram, caralho, o Bunny tá loucão. Ô Bunny, fica loucão não, meu parceiro. É porque a G saiu, guys. Aí tô só eu e ele, tá ligado? Aí eu deixo as portas tudo aberto aqui pra ele poder circular, pra ele não se sentir sozinho, né mano? Tá. Quer colocar aí embaixo, eu vou conseguir circular um pouquinho. Caralho, a minha impressão é o meu dois, cara. O que tá acontecendo? Dois caras caíram lá, velho? Meu Deus. Pô, mas o choice naquele time não tá tão puto, velho. Ah, cara, a gente tá com vantagem numérica, velho. A melhor maneira de aproveitar essa vantagem é não deixar os caras tirando essa vantagem. Eles têm alguns jeitos de tentar tirar essa vantagem e depois ir pra trocação. Um desses jeitos é o Fuse. Ó, ele voltou. Espero que ele já entre. Pô, Rainbow Six. Vamos lá, colabora com o time adversário aí, cara. Não queria começar a atender essa sorte toda, não? Aquela kill que eu fiz ali em cima foi boa, né mano? Eu consegui manter a frieza a ponto de acabar minha munição. Eu usar a pilastra no meio do caminho pra tampar. Foi bonito, né mano? Meu cara era ruim, né? Mas... Vambora. Tá, hum... Como eu falei, dá pra gente aproveitar nossa vantagem. Bom, agora a vantagem voltou a ser de um só. Que bom. A gente quer ganhar. Pô, lógico que a gente quer ganhar. Não é ganhar com a menos, né mano? Com a mais. A gente quer ganhar ou ganhar, porra. Ah, sério, querido? Pô, que emocionado, velho. O cara quer tirar o drone do outro lado do negócio. Porra. Ai, falta alguém pegar a coelha e que se é linha, hein? Porra, minha vida, mano. Cora mais dez segundos. Caralho, velho. Que emocionado. Que raiva, tio. Retom cinco segundos. Oeste, o manco animado. Ai, meu Deus. Esforços de parede quase prontos. Puta, o cachorro ta louco, o outro me da TK, a galera não quer que eu jogue não, guys. Nossa, zero visão daqui, hein, mano. Tem muito foggy no caminho. Eu vou proteger você aqui, bebê. Obrigado, bebê. Mano, vai poder reforçar daqui, não, mas tá do suave. Se for pra Tiff mesmo, eu tenho uma câmera bem em cima, dá pra ver quando eles entram. Tem um garagem, tem um garagem. Um garagem eu já matei. Um garagem matou, não matou não, porra. Aqui tá tranquilão. Um garagem... Não, não querido, tô gravando só. Um garagem... Um garagem... Um garagem... Um garagem... Vou tentar girar aqui. Que cruz. A Butch tava tentando entrar na garagem junto com o capitão. Você é famoso ou esquilo? Você é famosinho? Sou não, é... Fica andando aqui na minha frente. Fica andando na minha frente aqui. Fica andando na minha frente aqui. Não conheço você não. É, eu sou campeão mundial de Rainbow Six aí sozinho. Ah, aí sim. Doideira. Tá elevador. Elevador tem. Aqui, tá aqui, tá aqui. Ele saiu ele mesmo. Caralho, que turnão, filha da puta. Tira a cara, elevador. Tira a cara, tira a cara. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Caralho, que susto da porra, mano. Os caras falam elevador, elevador... Ó. Ele tava sem munição, coitado. Que dó. Ele... Tá, 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 tá. Agora tem cinco lá, pô. Aí sim. Olha aí, o Rainbow... Nós vamos disputar pra ver quem é o primeiro lugar. Entrou cinco lá agora. Entrou cinco, entrou cinco, hein. É... É... Bom, eles podem colocar aí embaixo e escritório. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir garagem e esperar a rotação. É isso? Não, 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 não. Dá pra fazer... Cara, dá pra eu preparar esse rush. Só que eu preciso preparar ele, tá ligado? Se der certo, eu consigo pegar sempre um carinha terminando de fortificar ali, tá? Até porque tem um cara que tá começando agora. Tá, desse drone lá pelo dedo. Que isso? O malucão deu aqui, ele meteu o... Ah, Jesus Cristo, velho. O drone localizou o... Eu caí no gemidão do Rainbow Six. Cara, é... Eu queria ir com ele lá. Pera, vai ter cara... Ah, eu não podia deveria ser drone. Pô, que merda, mano. Eu devo ou não coloco pra spawnar no... Se você botar 2p no chat, ela gem duas vezes. Pô, tô com chat desativado, velho. 10 segundos. Cara, então eu ia... Se eu botar um P ou um H, ela fala seu nome. 5 segundos pra inserção. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Fico localizado. Morrão. Drone pronto. Dá aquela dronada aqui, né? Pera aí, Slash. Deixa eu dronar aqui. Cuidado que você pode... Pera aí. Cheiroso. Hum... Esse skill bolado, né? Cheirinho de minhas fraças. Entra, 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 Slash. Pode entrar, pode entrar. Maluco bobo da porra. Cuidado que... A mirra tá mirada aí. No... No caminho de rato. Vê se tem escada pra mim. Brone ativado. Tem alguém atrás da mira, eu acho. Tem, tem dock atrás da mira, velho. Tô tentando quebrar a mira aqui. Rapidão. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ai, caralho. Joguei uma doida granada aqui, porra. Tem um Hulk ali ainda. Tem um Hulk. Tem um Hulk. Cuidado. O Hulk tava ali, ó. Não está mais sob sua guarda. Nossa, que ódio desse Legion, velho. Puta, que desgraçado, mano. Que quebrou a mira ou... O Hulk? Quebrou, não quebrou. Eu não consegui proteger. Nossa, caralho. Pro cara, eu fiquei duas horas parado, né, mano. Meu Deus. Tinha mais um, passou correndo pra garagem lá. Ó, tem mais um. Tem mais um lá, hein. Tem dois pra garagem. O Hulk. E o Lesson. Tem outro isso. Caveira rushou ali. Caveira tava no cofre. Ó, tá rushando aí em vocês. Avançando, tá no corredor. Carregando munição. Tá, ele tá lá ainda. Saiu. Tá indo, tá indo, tá lá. Tá bem no cantinho ali, esperando pra mirar. Ó, foi, foi, foi. Deitou. Tá deitado. Deitado no corredor. Caveira atrás dele. Eu só não sei onde tá a mira. 15 segundos, velho. 15 segundos, cara. 15 segundos, cara. 15 segundos restantes. Testa um agente das forças aliadas. É, deu. 10 segundos. Falei, mano. Os caras queriam trollar aí. Agora entrou aqui no trollar. Nossa, que raiva que eu tô, velho. Aquela hora que eu pisei no bagulho o Legion me comeu. Ai, que raiva, mano. Pô, esquilo. Você também me deixou sozinho ali na garagem. Ô, coração. Me perdoa. Não, eu vou ter que conquistar meu coração de novo. Toma agora. Ai, vamos pensar como que a gente pode pentelhar os caras, velho. Frost nesse spot funciona. Meu amigo, lounge? Lounge mesmo? Não é melhor pegar a sala dos funcionários? Cara, eu só dei um pay da guitarra dentro até o olho. Ai, que horror. Descende a localização das bombas. Cê tá doido? Tem que criar um novo personagem pro Bop. O Pump e P.I. do Heiro. Que piadinha, né, mano? Caralho. Full memes! Capacho de boas vendas, pronto. Puta, eu tô sem arame, velho. Caralho, eu prefiro jogar de arame com essa piranha aqui. Então, os caras tão fechando por ali. Alguém força só para um. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Só mais 10 segundos. Vai lá. Vai lá. Vai. Vai. Esse aqui é outro. Quer quebra aí do lado aí, onde você atirou na parede aí? Não, não, pode deixar, pode deixar. Bate, bate, tem aí você me consegue, tem aí você me consegue. Tá, tá. Pinguei, pinguei. Me viu. Tá, pinguei. Moleque, eu tô full em choque, mano. Ah, terminou. Boa, Lucas. Resta um inimigo. Beleza. Deu bom. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá onde? Tá aqui, tá aqui. Na janela. Tá morto. E eu andando mirada, que coisa ridícula, né, velho? Olha eu andando mirada, é porque eu tava muito esperando ele botar a cara, aí ele deu as costas. Que burrão. Que burrão. Mas deu bom. 3 a 1, mesmo os caras... Ah, mano. Aí um dos caras caiu, né? Depois que montei um maluco, outro caiu. Desculpa, gente. Tô muito lagado. Não. Não, eu não perdoo, não. Ah, vamos concentrar, manos. Por onde a gente vai, velho? Não, 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 não sei o que é a série neste... Rueguito. Vamos. Perdoeu? Que perdoeu? Olha o super esquilinho, olha o super esquilinho. Eu tô lagado, gente. Me perdoou. O maluco é muito memes, né, pessoal? Hum... Ficaram muito memes. E aí, mano, cansou de latir pra cacete? Como que é ser um profissional do R6? Conta pra mim. É... Serenity. Procura no YouTube depois. É... Isso é fodão, então. É o quê? É que o meu passagem, assim, tava falando que você era youtuber, que não sei o quê. Eu não conheço, não. Não, não, não. O que você faz campeonato? Doideira, você é bruxo bruto mesmo. Eu fazia campeonato CS há muito tempo atrás. CS, eu só jogava se fosse com hack só. Não, não sei quanto isso é. Ah... Hack no outro time. Eu moro nos Estados Unidos, né? Eu fazia aqui, jogava num time aqui. É o borrachudo 3.8. É isso mesmo. É isso mesmo. Vá até a localização da bomba e desative-a. Aí, Toto, vai aprender a melhor Ibana do Brasil, hein. Ô, louco, aí eu senti a pressão. Eu tô muito largado. Tá muito inquieto, mano. O cachorro tá comendo silk. Deu uns 30 mil socos na porta de madeira pra quebrar, caralho. Engaragas, velho. Vamos fazer o bait assim, ó. Se liga, ó. A gente põe isso aqui e tá assim, ó. Quase tomei. Deitei um lá dentro. Meu amigo. Vem correndo! Explodiu! Já era! Boa GG, mano. Claro que o DT finalizou morto. E a gente venceu! Mais uma rankedzinha. O Lucas mandou o melhor aí que todo mundo na partida. Eu fiquei em primeiro, hein. Se você gostou, deixa aí o seu like. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Beijo, até a próxima. E tchau. Tchau.